Quem trouxe ela? Foi eu. Eu vim do Rio Grande do Norte pra cá buscar a nossa cura. Mas ela mora aqui ou lá? Eu moro lá em Natal, pra lá em Natal. Ela mora comigo no mesmo lugar. E esse problema da vista dela, quanto tempo? Faz muitos anos. Quantos anos? Muitos anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Você tá só me ouvindo ou tá me vendo? Você tá me vendo perfeitamente? Tô vendo, eu não era cega total. Era embaçado. Era. E os médicos disseram que eu tinha glaucoma, do glaucoma mais forte. Mas enxergava só um pouquinho. É. Você tá vendo claramente agora? Tô vendo claramente. E outra coisa assim, é porque os médicos detectaram que eu tinha glaucoma. E lá na minha casa um monte de colírio. E quando eu vim pra cá, eu não trouxe nenhum colírio, que tinha que ter no gelo. Tinha que vir no gelo. Mas você veio acreditando que ia voltar curada? Hã? Você veio acreditando que ia voltar curada? Eu vim acreditando que vou voltar curada. Dá uma olhada pra essa moça aí que tá do seu lado. A glória de Deus. Você conhece ela? É minha irmã. Ah, é a sua irmã? É, nós somos da cidade de Guamaré. Mas como é que ela tá emocionada, ó. Ela sabia do seu problema? Ela sonhou com você e foi curada. Ela recebeu um milagre também. É por isso que ela tá chorando e sonhou comigo? É. Mas aí é pesadelo, até hoje. Eu te amo. Eu te amo de fora do outro. Pera aí. Glória a Deus. Não chorar na hora que sonha comigo, tudo bem. Mas vários dias depois... Glória a Deus. Né? A mulher sonhou comigo e já tem um tempão da chorão, até hoje. Glória a Deus. É pesadelo, não é? Glória a Deus. Fica calmo. Glória a Deus. Filhinha. Você hoje tá realizando o seu sonho. Glória a Deus. Vem cá, dá um abraço na pós, as duas, hein? Não vai desmaiar, não, hein? Glória a Deus. Vem cá, dá um abraço na pós. E aí